Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31 Um dos grandes segredos para ter paz e alcançar a vitória é saber esperar no Senhor. Para todas as coisas há um tempo certo. Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. Em nossa caminhada diária temos a certeza de que como filhos de Deus podemos trocar nossas fraquezas pela força do Senhor. Deus coloca sua força no lugar das fraquezas daqueles que dependem dele. Portanto, devemos confiar em Deus, acreditando no seu amor e sabendo que a sua vontade é a melhor. Confie e espere no Senhor. Tenha esperança. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti